Olá, a expectativa do brasileiro começa a melhorar quando se fala de temas como inflação, emprego e renda pessoal. A melhora foi detectada pela pesquisa que mede o índice nacional de expectativa do consumidor, feita pela Confederação Nacional da Indústria. Se o otimismo tem base ou é só o desejo de que o país saia da crise, é o que vamos ver na Agenda Econômica de hoje. Quem conversa com a gente é o economista Renato da Fonseca, gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI. Bem-vindo ao Agenda, Renato. Eu que agradeço. Agradeço a você hoje, telespectadores. Bom, antes da gente começar a conversar, vamos mostrar para o nosso telespectador o que é que mostra esse índice, como ele estava no mês de fevereiro. Vamos ver. Quando a crise aperta, o comércio é o primeiro a sentir. O consumidor segura o bolso. Em outubro de 2014, o ânimo do brasileiro entrou em rota de queda, que em junho de 2015 atingiu seu ponto mais baixo em relação à média padrão do índice da CNI. Em maio do ano passado, após o afastamento da presidente Dilma Rousseff, a expectativa estava em franca ascensão. Mas durou pouco. Em dezembro, época tradicionalmente eufórica, o consumidor estava desanimado. Em janeiro, no entanto, a expectativa voltou a melhorar. Em fevereiro, manteve a discreta melhora. Ficou 0,6% maior do que em janeiro. A expectativa de redução da inflação foi a que mais cresceu, quando comparada a janeiro e a fevereiro de 2016. A crença na redução do desemprego também aumentou. A confiança de que a renda pessoal vai aumentar é maior do que no ano passado, mas caiu em relação a janeiro. O mesmo comportamento teve o item endividamento. Bom, esse ânimo parece que varia muito rapidamente. Renato, a gente tem aí, os próprios gráficos mostram que os índices estão melhores do que no mesmo período do ano de 2016, 2015, mas estão já piores, foram já piores em fevereiro em relação a janeiro alguns deles. Como é que é? Essa pesquisa, ela mede o quê de verdade? Ela mede o humor? Exato, ela mede o sentimento do consumidor. E, obviamente, ele é afetado tanto pelas condições econômicas como questões políticas. Por exemplo, o carnaval, uma pesquisa feita no carnaval pode ter um sentimento melhor, que as pessoas estão numa época mais alegre. Mas, quando a gente acompanha mês a mês, o que claramente a gente viu é que houve uma melhora nas expectativas com o que, digamos assim, a solução da crise política, né? O país estava com uma crise econômica, uma crise política muito grande. A questão do Wilpin, mas veio fechar essa mudança política. Mas os consumidores logo perceberam que no lado econômico não estava mudando nada ainda. E aí isso explica essa queda que houve no segundo semestre. E agora, principalmente com a perspectiva de uma redução da inflação, ou seja, os preços estão subindo menos, as pessoas começam a ter uma expectativa mais positiva para o que vai acontecer até o fim do ano. Agora, só uma coisa curiosa é que os preços estão subindo menos exatamente porque as pessoas não estão comprando, né? O que a gente tem de dado novo é a redução da taxa de juros, mas a gente tem aí, os números do IBGE mostraram que a gente teve no último trimestre de 2016, que é a última pesquisa lançada, a gente teve um aumento do desemprego, realmente. Isso, acho que o desemprego talvez continue crescendo até meados do ano, né? Ou seja, a crise não passou, nós estamos na base da crise. Eu lembro que as pessoas no início do ano ficavam sempre se perguntando se chegou ao fundo do poço, né? O que a gente está percebendo é isso. Nós estamos iniciando uma recuperação, é uma recuperação, vai ser lenta, o desemprego é muito grande, como você ressaltou, a gente tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Interessante, um outro novo que o IBGE divulgou é que se você coloca aí as pessoas que desistiram de procurar emprego ou que estão subempregadas, com emprego informal, você chega a 24 milhões. É uma ideia assim, 13 milhões é mais do que a cidade de São Paulo, né? Então, às vezes a gente olha 13 milhões, aqueles que conseguiram manter o emprego, não conseguem fazer uma visualização. Mas pense que se toda a sua cidade estivesse desempregada e procurando emprego, é isso que esse número está dizendo. Então, mas a expectativa de preço e de queda de juros já começa a ter, afetar tanto os consumidores como os empresários, mas eu acredito que esse indicador só vai ficar acima da sua média histórica, ou seja, mostrando um consumidor confiante, quando o emprego voltar a crescer novamente, quando as pessoas verem a sua renda voltando a aumentar, sua capacidade de consumo. Nesse momento, a gente tem ainda famílias com, alguns dos membros das famílias sem emprego, com maior dívida, com dificuldade de ir ao mercado, né? E como você citou, realmente, é isso que fez a inflação cair. A gente tem, nos dados, a gente tem uma coisa interessante que é, a expectativa de endividamento em relação a janeiro, ela é menor, né? Assim, você tem menos pessoas que pensam em se endividar, teve em fevereiro menos pessoas que pensavam em se endividar do que teve em janeiro. Isso significa também que tem um lado bom da crise? O brasileiro está pensando melhor antes de fazer uma dívida? É, eu acho que essa crise foi diferente exatamente nisso. A gente teve, e aí desculpa voltar um pouco mais ao passado, né? A gente teve um crescimento muito forte ali em 2007, 2008, até a primeira crise internacional em 2009, muito voltado pelo pessoal que começou a chamar da nova classe média. Ou seja, na verdade, houve um boom de emprego, as pessoas foram para um emprego formal e as pessoas, à medida que tem um emprego formal, elas têm acesso a crédito. Então, se a gente se lembra que na recuperação daquela crise de 2009, 2010, foi o consumo que começou a crescer. O governo estimulou as pessoas a irem ao crédito e comprar mais. E principalmente o consumo de bens não duráveis, né? Sim, exatamente. Mas também a questão de bens de alto valor. A gente teve um boom na construção em 2010, um forte crescimento. As pessoas trocando de casa ou comprando a sua casa pela primeira vez. O mercado automobilístico também cresceu muito. Só que isso criou também uma classe endividada. Diferente de outras crises que nós tivemos, onde você não tinha pouco acesso a crédito, ou seja, à medida que a economia começa a recuperar, eu tenho pouca dívida e eu volto a consumir mais rapidamente. Essa tem essa característica que vai levar mais tempo de recuperação, por quê? Mesmo recuperando a renda, as pessoas ainda estão endividadas e vão ter que esperar essa dívida desaparecer para voltar com mais força ao mercado consumidor. Qual é o impacto disso para a indústria? Porque você falou de um número que depois eu queria trabalhar um pouquinho melhor, que é o fato de que a pesquisa do IBGE mostrou que a gente tem 10 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas que estão empregadas no setor privado, mas sem carteira assinada. Sim. Eu acho que na questão da crise, ela pegou muito a indústria, os dados mostram que ela começou pela indústria, até porque as pessoas começaram a reduzir os consumos daqueles bens mais elevados. O primeiro impactado muito forte foi a construção. A indústria da construção até hoje está numa crise profunda. Em seguida, a automobilística, o que a gente chama de linha branca, geladeiras, depois eletrônicos, chegando até nos últimos setores, é a última coisa que você vai diminuir o consumo, que é alimentos e remédios farmacêuticos. A indústria farmacêutica é como o banco, ganha sempre, né? Olha, o ganha sempre é quase sempre, mas é a última necessidade. E engraçado que não é só farmacêutico, o setor de cosméticos, ele também é um dos últimos a ser afetados. E as pessoas às vezes pensam, não, mas isso é supléfico. Não é. Ou seja, o cuidado com a pele, o cuidado com o cabelo, por mais que pode estar muito voltado, ligado à vaidade, ele tem também uma necessidade, principalmente no mundo de hoje a gente percebe isso. Então, são setores que são afetados, por último, diria, pela crise. Agora, essa recuperação, ela vai passar à medida que as pessoas forem resolvendo as suas dívidas, tendo o seu aumento de renda e aí voltando. E aí volta também nessa escala. Volta primeiro alimentos, alguns, um consumo de serviços, né? Volta restaurante, volta cinema e só por fim ouviria a questão de automóveis e o setor imobiliário que acaba sendo afetado no final dessa recuperação. Agora, para a indústria, isso é um complicador, porque você reduzir a produção numa linha, por exemplo, dos itens brancos, né? De geladeira, de refrigeradores, máquinas de lavar, na linha branca. Você reduzir a produção numa linha automobilística. Você retomar isso é muito mais difícil, né? Isso. Se você perceber, ou seja, a indústria começou a demitir mais forte em 2014, em janeiro de 2014, onde a crise atingiu o país. Mas a indústria já vinha em crise, ou seja, ela já tinha parado de crescer, melhor dizendo, em 2011. A indústria não cresce desde 2011 e mergulhou numa crise no fim de 2013, 2014. Por que que ela demorou a demitir? E aí não é só indústria, é qualquer negócio. Ou seja, quando você tem um trabalhador, que é um bom trabalhador, que já sabe o processo na sua empresa, demití-lo é um mau negócio, tem as questões legais, todas as multas você tem que pagar, mas porque você dificilmente vai achar novamente um trabalhador naquela qualidade. Você vai ter que treinar novamente uma pessoa. Então, as empresas, elas evitam demitir ao máximo, elas tentam fazer férias coletivas, elas tentam fazer algum acordo com o empregado e se não consegue, acaba demitindo. E aí, quando vem a recuperação, como é que eu acho novamente aquele trabalhador que tem produtividade, que vai fazer eu ter um custo menor de produção? Isso fica difícil, porque às vezes você não acha mais esse trabalhador. Então, você tem um processo lento ainda de recuperação, de aumento de produção e de ganho de produtividade. Você fala numa coisa importante, que é o processo de desindustrialização. A gente já tem, inclusive, do Brasil, né? A gente tem já vários estudos acadêmicos, inclusive, mostrando isso. A gente teve aí nos anos 2000, uma parte até da indústria brasileira migrando para a China, para produzir na China, principalmente no Sul, a gente teve esse fenômeno, né? Na área de metal, na área de calçados, até de calçados. A gente tem aí, de fato, um processo já longo. Você está falando desde 2011 a indústria brasileira não cresce. O que a indústria brasileira precisa para voltar a crescer? Isso é interessante, porque às vezes a pessoa acha que a crise começou agora, é uma crise de momento. A crise da indústria, ela se agravou agora e ela se espalhou para os outros setores nos últimos anos. Mas a indústria vem mostrando dificuldades de competir lá fora e de competir com importados. Então, é óbvio que existe um fenômeno, que eu diria até quase natural, no desenvolvimento de um país que começa pela agricultura, depois a indústria fica forte, depois o setor de serviços que passa a ser o mais empregador e que gera mais renda. Só que no Brasil isso está sendo muito rápido, a perda de participação da indústria está sendo muito rápida, porque ela está sem competitividade. E aí, eu acho que tem dois fatores que a gente tem que olhar. Um é dentro da empresa. A empresa precisa inovar mais, precisa capacitar os trabalhadores. E hoje, ela tem dificuldade de acesso ao crédito, ela tem dificuldade de acesso à tecnologia. Os trabalhadores, dada a legislação que a gente tem, têm pouco incentivo em se incapacitar, porque você não pode premiar os melhores, você tem que dar salários similares, as funções similares. E, por outro lado, é um problema que o Brasil já tem há muito tempo e precisa enfrentar, que a gente chama de custo Brasil. Ou seja, a gente tem uma infraestrutura que encarece os nossos produtos, a gente tem um sistema tributário complicado, de alta carga, mas também muito que gera necessidade de investimento em advogados, em contabilistas, para você poder funcionar. Em vez de estar produzindo, você está cuidando de papéis. A gente tem uma questão de burocracia nas outras áreas da economia também muito forte. E, infelizmente, a gente passou um tempo sem olhar com mais carinho, eu diria, ao setor externo. Ou seja, o Brasil precisa exportar. A gente tem um mercado grande, que outras empresas tentam vir aqui para explorar, mas ele não é o suficiente. Para se ter uma ideia, a gente é quase um décimo do mercado norte-americano. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já. Ok.